O que é o dicionário da panificação brasileira? Dentro das padarias ou fora da padaria, mas relacionado ao pão e aquelas coisas todas que envolvem a padaria. Esse livro foi o nosso primeiro livro, então a gente tem um prazer muito grande em apresentar para vocês nesses capítulos, nessas partes que a gente vai estar levando pela TV Panificação Brasileira para você. Vamos a mais um termo do dicionário da panificação brasileira. Desta vez trazemos o termo fermento em barra. O que é fermento em barra? É o fermento fresco em barra porque ele foi extrusado, ele foi comprimido dentro de um sistema de produção onde se sai um tablete de forma retangular para alguns chamados de barra e nisso é levado para a facilidade de uma produção onde ele é empacotado e colocado sob refleração para posterior utilização nas padarias. Então fermento em barra é o mesmo que fermento fresco. Por isso que em alguns lugares, me passa o fermento em barra aí, me passa o fermento fresco. Termos comuns, termos iguais para o mesmo produto. É a panificação cheia de terminologias, cheia de formas como se comunica dentro de uma área de produção. Mande também os termos da sua região para o nosso próximo dicionário da panificação brasileira. Se inscreva no nosso canal, aparece aí para você. E também nos acompanhe diariamente nas mídias sociais, sempre com uma novidade para você. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.